Bom dia, estamos aqui para mais uma live, nossa live diária para falar sobre temas relacionados à saúde sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, estamos aqui ao vivo agora no YouTube e no Instagram espero que vocês estejam bem, deixa eu ligar aqui o chat do YouTube para poder acompanhar o que as pessoas estão dizendo para a gente ver se a gente consegue interagir e trazer algum tema que seja interessante para todos nós E aí pessoal, vamos que vamos para mais um dia maravilhoso, mais uma quinta-feira Estou aqui com o chat do YouTube aberto também Dona Maria Marta, bom dia Dona Elis Capucho, bom dia E aí pessoal, sobre o que falaremos hoje Eu vi que ontem algumas pessoas fizeram algumas perguntas nos comentários Só que eu não consegui ver o que elas perguntaram Vamos ver se temos já alguma pergunta aqui dessas lives de ontem Para a gente poder começar a responder e falar Sobre alguma questão aí que seja interessante Vamos ver E CSD 2004 Na próxima live eu gostaria que o senhor falasse a respeito de alguma substância para eliminar o cálcio do organismo Bobeei e ingeri muito cálcio no pão de queijo, muito obrigado Então essa questão do cálcio é uma questão importante A principal forma de você eliminar o cálcio do organismo é através da urina Então se você por acaso ingeriu mais cálcio do que deveria, a principal substância que você tem que ingerir é água Então bastante água ajuda na eliminação desse cálcio Para as pessoas que fazem o protocolo Coimbra, muitas não sabem, ficam preocupados com a questão da hipercalcemia Mas a gente tem um protocolo também de retirada de cálcio Caso o paciente não faça direito a dieta ou tenha ali uma hipercalcemia Então a gente tem ali um protocolo que a gente usa algumas medicações para aumentar a velocidade de eliminação de cálcio Mas é aquele tipo de situação, a gente tem esse tipo de medida Mas a gente quer não precisar usar esse tipo de medida Então o paciente para fazer o protocolo Coimbra tem que fazer a dieta com restrição de cálcio E a hidratação de forma adequada para a gente não precisar de utilizar esse tipo de recurso Uma pergunta também da Maria Marta da Silveira, que hoje está online aqui com a gente Que ela deixou na live de ontem Meu fã saiu negativo e meu fator reumatório é de quase 600 O fã exclui doença autoimune? O fã identifica alguns tipos de doença autoimune Mas não dá para você excluir todas as outras doenças autoimunes porque o fã está negativo O fã é o marcador que está tendo ali ataque contra as células do organismo E esse fã, mesmo negativo, ele pode estar associado ali O organismo pode estar desenvolvendo outras doenças autoimunes Você pode ter, por exemplo, uma tireoidite Hashimoto Que não vai ter incluído ali os anticorpos que são pesquisados no fã Você pode ter várias outras doenças que o ataque do sistema imunológico não é via anticorpos Mas via, por exemplo, células que destroem outras estruturas Então o nosso sistema imunológico, ele pode se sensibilizar de diversas formas E atacar as células do nosso corpo de diversas formas Tem as células que tem um ataque que a gente chama de citotóxico Então a célula ataca a outra célula Tem células que atacam através da produção de anticorpos Então dependendo do tipo de célula que está produzindo ali o ataque Esse ataque ele vai ser diferente Agora vamos voltar na live das perguntas de hoje aqui do YouTube e do Instagram Olha, Elis Capucho Dentro da pelve renal Que é a região onde a urina é coletada E aí essa pelve renal vai dar origem ao ureté E esse ureté ele vai Vai eliminar, vai levar a urina até a bexiga Que vai ser eliminada através da uretra Eu vou colocar aqui no computador Que aí eu consigo mostrar pra vocês Eu tiro o celular aqui e mostro A vantagem agora da gente estar fazendo a live com o computador é essa Ó, vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube e do Instagram Só compartilhar a tela aqui no Compartilhar a tela Ó, quem tá assistindo no Instagram e no YouTube, ó Tá vendo essa imagem aqui Então aqui é um rim normal, ó Então você vai ver por dentro do rim Se a gente cortasse esse rim você ia ver que Aqui é a parte do córtex renal Que é a parte mais exterior do rim E aqui é a parte mais interna onde se coleta a urina Então aqui estão as unidades funcionais que vão coletar a urina E aí tem essa saída dessas unidades funcionais Que vai dar origem aqui à pelve renal Que é aqui vai dar depois origem ao ureté No caso da hidronefrose ocorre uma obstrução dessa via urinária Por exemplo aqui uma pedrinha Essa pedra vai obstruir Vai começar a acumular xixi aqui Isso é um problema porque Quando você começa a acumular xixi aqui Isso aqui vai começar a pressionar As estruturas que fazem a filtração do rim Então isso vai fazer com que Se você não tratar essa obstrução da via urinária O que vai acontecer é que vai começar a ter perda de função renal Tipo de insuficiência renal que a gente chama de pós-renal O problema está depois do rim Então a gente tem insuficiência renal pré-renal Que o problema está, por exemplo, a pessoa que está desidratada Extremamente desidratada, está tendo uma hemorragia Ela vai ter, por falta de sangue, ela vai ter uma insuficiência renal Aí você tem insuficiência renal-renal Que acontece por algum fator que está acontecendo no rim Então, por exemplo, a pessoa tomou alguma medicação Que fez mal para o rim Então está lá tomando anti-inflamatório direto Vai ter uma insuficiência renal Que a gente chama de renal Vai ter uma destruição ali das estruturas do rim E tem a pós-renal que é consequência dessa obstrução Então, no caso Essa hidronefrose, ela precisa ser tratada A principal causa de hidronefrose Que a gente sabe é por obstrução Por cálculo renal Mais comum Inclusive a hematúria, que ela está urinando Com sangue como se estivesse menstruada É uma condição que está muito associada A pedra nociência Então ela tem que identificar Onde está o fator obstrutivo E fazer o tratamento para isso Tem, hoje em dia, cirurgias para fazer isso Mas às vezes você consegue Se for um cálculo que está ali na via urinária Você consegue eliminar essa pedrinha E com isso Você consegue melhorar E acabar com essa hidronefrose Mas é uma condição Que tem uma certa urgência Para ser resolvida Porque Senão a pessoa pode evoluir Com uma insuficiência renal E ter problemas ali Para o resto da vida Basicamente Essa é a ideia Então sua amiga tem que Procurar um bom urologista Para poder tratar Seja fazendo ali Terapia expulsiva Que é tomar medicações Para jogar fora a pedra Se for uma pedra Ou tratar algum outro Fator obstrutivo A maioria imensa das vezes É pedra nociência Que precisa ser tratada Fernanda Monsef Tratamento contra a leucemia Pode contribuir Para algum problema urinário Minha filha tem ido ao tratamento ontem Já estamos Tentando desfraudá-la à noite Algumas semanas E sem melhora Quatro anos e meio Então Fernanda Tem que avaliar O que que está acontecendo Que está alterando No caso da sua filha Essa questão da urina E essa fase do desfraude É uma frase realmente complicada Imagina que o tratamento da leucemia Para ela não tenha sido fácil Isso pode gerar traumas emocionais Também que interferem na questão urinária Então na verdade Então na verdade o ideal é que você faça Uma boa investigação Para tentar ver se tem algum fator Físico acontecendo Ou se tem algum fator emocional Que está levando Ela não conseguir fazer Esse desfraude A gente sabe que Quando você consegue tratar A causa da doença A chance de você Conseguir melhorar É muito maior De você conseguir ter Uma efetividade no tratamento Bom dia Dona Elisângela Como é que a senhora está Vamos ver se tem alguma pergunta Aqui no YouTube Maria Marta de Silveira Para combater a autoimune Minha vitamina D Precisa estar em quanto? Na verdade Não tem um valor Específico de vitamina D Que a gente coloca como meta Na doença autoimune Então isso é uma questão Importante A gente A gente vê A resistência à vitamina D De forma indireta Então Na doença autoimune A pessoa tem uma resistência À vitamina D Ou seja O organismo tem a dificuldade De utilizar a vitamina D Então a gente dá doses Maiores dessa vitamina D Para poder tratar o indivíduo Só que aí que está a questão Essa resistência à vitamina D Ela é individual Uma pessoa pode ter Uma alteração genética Relacionada ao metabolismo Da vitamina D Outra pessoa pode Ter várias alterações genéticas Relacionadas ao metabolismo Da vitamina D Que vai fazer com que Essas pessoas precisem De doses diferentes De vitamina D E também Que elas vão chegar Em níveis diferentes De vitamina D E é aí que está A grande questão A gente utiliza A gente utiliza como parâmetro Para avaliar se aquela dose Que a pessoa está tomando De vitamina D Está adequada ou não Um exame que a gente chama De paratormônio Então Vitamina D e paratormônio São inversamente proporcionais Então quando a vitamina D No início do tratamento Está baixa O paratormônio está lá no alto E aí essa relação se inverte Então a vitamina D vai subindo O paratormônio vai descendo Então a gente tem que dar Para o paciente A lógica do tratamento Do Dr. Cícero é essa Você dá uma dose De vitamina D Que seja suficiente Para manter o paratormônio Num valor próximo Ao limite inferior Da normalidade Então Essa que é a grande questão Então não é um determinado Nível de vitamina D Que a gente tem que chegar No tratamento É A gente ajustar A dose de vitamina D A ponto da gente conseguir Manter o paratormônio Mais baixo Sinal que o organista Está precisando Menos De De vitamina D Tá bom Dona Maria Marta da Silveira Vamos ver se tem mais Alguma pergunta Aqui no Instagram O pessoal começou animado Hoje Lucélia Delgado Bom dia Quem tem insuficiência renal Pode tomar a vitamina D Na verdade Quem tem insuficiência renal Deve tomar a vitamina D Obviamente tem que ser Uma dose bem ajustada Alguns tipos de insuficiência renal Pode levar a hipercalcemia Então excesso de cálcio no corpo Que é o que é deletério Então essa questão Precisa ser bem ajustada Tanto é que Hoje em dia Se utilizam Formas especiais De vitamina D Em quem tem insuficiência renal Principalmente Em casos mais graves De insuficiência renal Qual que é o grande problema Quando a pessoa tem insuficiência renal Ela tem uma dificuldade De ativar a vitamina D Sistemicamente Isso acontece porque O principal órgão do corpo Que tem A 1-alfa-hidroxilase Que é a enzima que Faz a segunda reação química De ativação da vitamina D É justamente no rim Então se você tem Uma perda de parenquema renal Você vai ter uma perda Da capacidade De ativar a vitamina D Sistemicamente Essa vitamina D Ela continua sendo ativada Dentro das células Mas De forma geral Existe uma redução Da forma ativa De vitamina D Circulando no organismo Isso é um problema No caso As pessoas com insuficiência renal Elas podem se beneficiar Bastante Do uso de Calcidiol Ou de calcitriol Que são as formas Mais metabolicamente Ativas da vitamina D Então você consegue Fazer esse tipo De suplementação Na pessoa Com insuficiência renal E trazer benefícios Por exemplo O benefício De reduzir a calcificação Das artérias Que acontecem Em quem tem Insuficiência renal Então Olha que interessante A maior preocupação Das pessoas É que elas tenham Uma calcificação Das artérias E justamente A vitamina D Ativa É um fator Que protege Contra essa calcificação Em quem tem Insuficiência renal Não é curioso A gente pensar nisso Então às vezes As pessoas Elas estão muito Equivocadas Inclusive Vários médicos Estão equivocados Na forma de Pensar em relação A vitamina D Então o pessoal É totalmente Paradoxal Se achar que A vitamina D O maior risco Dela é calcificar As artérias E justamente Ela é um fator Protetor Contra essas Calcificações De artérias Em pessoas Com insuficiência renal Então assim A gente tem que Levar em consideração Também Tá Lembrando aí Pessoal do Youtube Se vocês puderem Dar o like No vídeo Ajuda a alcançar Mais pessoas E ajuda aí A gente Crescer no Youtube Se vocês tiverem Alguma pergunta No Youtube Também Fique à vontade Para fazer Que a gente vai Respondendo E a gente Continua aqui Vendo as perguntas Do Instagram Porque não tem Nenhuma pergunta Agora do Youtube Elisângela Tenho em minha família Pessoas que morreram De câncer Por parte de mãe Pra quem já está Na menopausa Há 3 anos E pretende usar Reposição hormonal É perigoso Tomar a reposição Na verdade Essa questão Sobre Reposição hormonal Em câncer É uma grande Discussão Elisângela Tem que Passar com O médico Que faz Reposição hormonal E avaliar O risco Benefício Para o seu caso Específico Tá Em relação A reposição hormonal Ela tem muitos benefícios Principalmente Melhora dos sintomas Então Também Tem um Benefício De manter Massa óssea E massa muscular E ajuda Também Muitas vezes A melhorar Insônia Que é algo Muito comum Para acontecer É algo muito comum De acontecer Em pessoas Que tem Entrada na menopausa Então é importante Avaliar Se no seu caso Específico Específico Vale a pena Ou não Hoje eu estou aqui Meio gaguejando Não sei o que está acontecendo Acho que eu estou emocionado Aqui de estar com vocês Youtube ainda sem perguntas Vamos lá Vamos lá no instagram De novo Vamos ver o que temos Aqui para ver Cactus vessel Doutor Por favor Fala sobre magnésio citrato Para crianças Perguntei na última live Mas não houve tempo Agradeço Então magnésio citrato É uma das formas De magnésio Que você tem Para poder Conseguir suplementar Quando você compra Magnésio importado Você consegue Comprar ele Geralmente Na forma de magnésio Citrato Para criança Inclusive Tem o magnésio Em gomas Que eu sempre Falo aqui para vocês Que é um magnésio Que chama Calme Que é para Justamente Acalmar as crianças Ele é muito utilizado Ali como uma forma De ajudar a criança A dormir melhor Ficar mais calmo Você consegue Comprar ele importado E a forma Principal que eles Utilizam De magnésio No caso da criança É o magnésio citrato Mas o magnésio Ele pode ser encontrado De várias formas Diferentes Para dar para a criança O mais comum Que o pessoal fazer É comprar o cloreto De magnésio PA Dissolver na água E dar para a criança O magnésio citrato Ele é um magnésio Que não absorve Tão bem Então Geralmente Esse precisa Dar uma quantidade Um pouco maior De magnésio E assim como No adulto O magnésio Ele pode causar Diarreia Então a dose Sempre precisa Ser bem ajustada Para não acontecer isso Uma das vantagens Você colocar O magnésio em goma É que Geralmente Ali Muitas vezes A criança fica Mastigando ali O magnésio Tipo como se fosse Um chiclete E aí acaba Absorvendo de forma Um pouco mais lenta Mas Ele também pode Causar aí Essa questão Desse efeito colateral De diarreia Magnésio Ele é uma substância Que é fundamental Tanto para o adulto Quanto para a criança A criança Ela consegue Bater De forma mais fácil A meta De magnésio Desde que ela tenha Uma boa alimentação Então tem magnésio Ali no arroz No feijão Uma quantidade Pequena para o adulto Uma concentração pequena Mas para a criança É uma concentração Razoável Já que a criança Tem uma necessidade Menor de magnésio Em relação ao adulto Tá No caso O magnésio Ele influencia Mais de 600 reações Químicas De forma direta Ou indireta No nosso organismo E esse magnésio Ele Acaba se tornando Fundamental Para o nosso corpo Conseguir produzir energia Para poder se manter Funcionando bem A falta do magnésio Ela vai impactar também Toda via de ativação Da vitamina D Que vai se tornar Um problema Grave Por conta da questão Da vitamina D Ser o principal regulador Da nossa imunidade A vitamina D É um hormônio Que regula Diversas vias diferentes Relacionadas Ao nosso sistema De defesa O nosso sistema imunológico Sem magnésio Esse sistema imunológico Vai funcionar De forma muito pior Então o magnésio Ele é uma substância Que pode ser Bem utilizada Para ser Suplementada Para crianças Geralmente Não existe Uma necessidade Assim Tão grande De magnésio Em crianças Obviamente Se a criança For uma criança Que é Saudável Se for uma criança Que tem algum problema De saúde Aí tem várias Indicações diferentes De doses maiores De magnésio Nessas crianças Então Crianças com autismo Crianças com TDAH Crianças com epilepsia Essas crianças Elas vão se beneficiar Muito Do magnésio Por conta De efeitos Que ela tem Para poder ajudar No ajuste Dessas doenças E vai ajudar Em controle De vários sintomas Que acontecem Nessas pessoas Pessoal Já está dando Aqui o nosso tempo Mas Umas perguntinhas Só E a gente Já vai embora Eu, Marley Alves Doutor Claudio Bom dia O protocolo Que eu vou tratar A urticária Então Urticária Tem alguns tipos De urticária Que são autoimunes E sim As pessoas Com urticária Podem ser tratadas Com o uso Das doses Altas de vitamina D Eu tenho alguns pacientes Com urticária Que fazem o protocolo Coimbra E ficam muito bem Desse tipo De doença Urticária É uma doença De pele Que tem relação Com alergia E é uma condição Que a pessoa Ela tem Lesões avermelhadas Tem bastante Coceira E Acaba Ali Causando muito Problema Ali Piora muito A qualidade de vida Da pessoa E O uso Das doses Altas De vitamina D Nesses casos É indicado Sim Pode ter Um excelente Benefício PQ Mendes O que posso Tomar Para a ferritina Um pouco Alto A ferritina Ela É o mesmo É uma proteína Que Ela funciona Como um estoque De ferro Do nosso Organismo Mas Ela pode Ser induzida Pela Inflamação Então Toda vez Que você Tem um Processo Inflamatório Crônico Acontecendo Você vai Ter ali Um aumento Dessa Ferritina E Esse aumento Da ferritina Associada A inflamação Ele pode Ser contido E pode Ser melhorado Com o uso De substâncias Para poder Reduzir A inflamação Então O uso De vitamina D O uso De ômega 3 Rico Em EPA O uso De cúrcuma Longa Com Piperina O uso Do próprio Magnésio Que tem Efeito Anti-inflamatório Também Então Todos Esses suplementos Principalmente Quando você Utiliza Eles Em conjunto Eles vão Ajudar A controlar Esse valor Da ferritina E vão Ajudar A controlar Essa inflamação Crônica Que é Ali O que está Causando Esse aumento Da ferritina E essa Inflamação Crônica Ela é um Problema De saúde Pública Porque Ela é consequência Da forma Como a gente Vive Então Tudo que a gente Faz de errado Vai gerar um Certo grau De inflamação Crônica E esse grau De inflamação Crônica Se não controlado Ele vai acelerar A progressão Das doenças Vai levar A um adoecimento Maior E vai causar Prejuízo No longo prazo É importantíssimo É importantíssimo A gente conseguir Controlar Bem Essa inflamação Para que a gente Não tenha problemas No longo prazo Dos exemplos De efeito Da inflamação Crônica É o efeito Por exemplo Que está associado A Acúmulo De De colesterol Nas Nos Paredes Dos vasos Sanguíneos Formação Da placa De ateroma Então Esse processo Que vai culminar No final No infarto No derrame Ele se origina A partir Dessa inflamação Então Muita gente Fica preocupada Com Colesterol alto E não se dá conta Que o que está Fazendo Colesterol Grudar Na parede Dos vasos Sanguíneos É um processo Inflamatório Ele é o start Para que isso Aconteça E essa Inflamação Ela está associada Da forma Como a pessoa Está vivendo Se a pessoa Não consegue Ter Uma vida Digamos assim Mais saudável Que vai acontecer Que essa inflamação Vai acontecer E isso Vai ter aí Essas repercussões No longo prazo Tá bom Vamos ver Se tem mais alguma Perguntinha aqui No youtube Para responder Se não Vou finalizar aqui E te responder Várias perguntinhas Hoje Dona Elizabeth Cardoso Estava no instagram E vim ver aqui Sempre paciente Disponível a todos Um abraço Dona Elizabeth Muito obrigado Agradeço aí A presença De todos vocês E agradeço também Pelo carinho Estamos aqui Mais uma vez Terminando Uma live Espero que Vocês estejam Aproveitando Para a gente poder Tirar aí dúvidas Trazer informações Conhecimento Aí para vocês Fico muito feliz Fico muito feliz De estar aqui Com vocês Todos os dias Segunda a sexta Se eu fizer Sábado e domingo A patroa vai brigar Então não tem como Também a gente tem Que ter um descanso Mas é isso Então amanhã A gente está aqui De volta Por volta Das sete e meia Da manhã Para mais uma live Espero que vocês tenham Um excelente dia E é isso Até amanhã Um grande abraço E fiquem com Deus